Dani e Priscila Junta! Vamos fazer pra aquecer? Amiga, será? Vamos, rapidinho aqui, vai lá. Eu começo. Vou começar pra você lembrar. Isso, abaixa. Aí! Vai lá, amiga. Que? Quero gostar da academia. Oh, isso! Gente, calma. Você que brincou disso? Escuta aqui. Isso aqui não é academia, não. Isso aqui é brincadeira de lula. Que fraca! Gente! Deixa o filho brincar. Leva, leva, leva daqui. O que você acha? É, aqui, olha que tá melhorzinho aqui em cima. Aqui é mais pronto, né? Isso, vai. Eu começo. Abaixa a cabeça. Sou. Boa! Vai você. Isso! Eba! Legal. Aqui é tão grande. Ué, vai você pra outro lugar, a gente quer brincar aqui. Porque você tá na frente do meu namorado. Ué, minha filha, mas o seu namorado tá olhando. Você quer brincar? Não, não quero brincar. Vamos brincar de mula. Vai, vai. Seja mula, vai. Por favor, tem como ir pra longe? Vai você pra lá, as incomodadas que se mudem. Ela tá mostrando a boca. Vai isso, vai embora. Leva essa louca. Ai, que loucura. Eu, hein? Quer ver mais? Então inscreva-se e assista as pegadinhas mais picantes da internet.